Música Chegamos aqui na mesoclínica agora E eu estou com o doutor Tadeu Martins E hoje, doutor Tadeu, eu quero trazer o assunto, pode ser? Pode Pode ser, você sabe que algumas pessoas, a gente como, claro, está muito exposta na televisão Eu já ouvi de algumas pessoas que me perguntaram se eu tinha feito uma cirurgia plástica E eu nunca me submeti a cirurgia plástica nenhuma, não, por não... Acho que... é que eu sou muito medrosa E a única coisa que eu fiz, de um ano pra cá, foi um peeling de fenolite aqui com o senhor, não é? Pois é, e quando eu falo no peeling de fenolite, eu percebo que muitas pessoas não sabem o que é o peeling de fenolite O que é esse peeling de fenolite? E por que eu pareci mais rejuvenescida? O fenol é um ácido, um ácido fenólico, que é um material muito utilizado para peelings químicos Ele produz uma queimadura na pele, uma queimadura controlada Como qualquer peeling químico, a base é uma queimadura E essa queimadura obviamente é controlada, muitas vezes pelo produto Outras vezes pelo executor do peeling, ele interrompe no momento certo Eu não gosto desse peeling que se interrompe no momento certo Eu gosto dos peelings pré... que eles são... é como se fosse... Que tem controles sobre o tapetão É, mas o peeling é programado, o peeling tem uma programação Tanto o fenol light quanto o fenol profundo, eu aplico, ele vai depender de uma... de técnica Mas ele não passa de um determinado ponto a ponto de causar lesões E quando se... quando se agride a pele, a primeira camada, que é a epiderme E consegue agredir a segunda camada, que é a derme folicular, que é a derme O organismo reage produzindo colágeno E quando... e o colágeno é responsável pela sustentação da pele Então o que um peeling faz? Um peeling profundo, ele... 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 ele tira a epiderme Ele... ele dilui, é como se derretesse, diluísse a epiderme E dá uma estimulação de colágeno lá na derme folicular E a derme produz colágeno, o colágeno é responsável pela sustentação A pele fica sustentada e a pele encolhe, diminui de tamanho E diminuindo de tamanho, ela... é... ela... ela diminui os sucos E diminui as rugas, obviamente É, o que eu percebi, assim... eu senti que a minha pele ficou mais... viçosa também, não é? Eu... ela ficou mais bonita Porque ela é... na realidade, o peeling, os peelings profundos, eles... eles fazem... eles fazem exatamente isso, eles rejuvenescem a pele É... existem peeling, algum peeling, principalmente os peelings de fenol Que... se... se fizer um estudo... é... histológico, você pega lá na célula e põe no microscópio A gente vê que é uma pele de adolescente, uma pele de... 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 de por exemplo, e se eu quero um peeling superficial, eu aplico uma vez na pele. Com um cotonete eu espalho, coloco um creme, que é o creme que acompanha, na realidade, o Filal Light, ele tem um nome próprio, esse foi um colega lá da Argentina que desenvolveu esse tipo de peeling, essa técnica, exatamente, o nome dele é Universal Peel, Universal Peel ele acompanha um produto que é o melanobloque, que é um creme que se aplica logo após o peeling para consolidar. Você já fez duas aplicações em mim? Exato, se eu aplico uma vez, eu tenho um peeling superficial, que seguido do melanobloque por um mês depois, ele é um peeling superficial e que vai tirar as manchas. Tá. Se eu aplico em dois dias consecutivos, aplica, vai pra casa, volta no outro dia, lava o rosto e aplica de novo. Eu tenho um peeling médio. Que foi o que eu fiz. Foi o que tu fizeste, exatamente. Se eu aplicar uma terceira vez, que pode ser ou no terceiro dia, ou no décimo quinto, ou no trigésimo dia, se eu aplicar uma terceira vez, eu tenho um peeling profundo. Então, como eu tenho um peeling profundo, eu tenho um peeling semelhante ao peeling de fenol 88, ele não é tão afastalador em termos de retirada de rugas, mas eu tenho um peeling profundo, que altera os traços do rosto, dando realmente o peeling certo. Ele devolve aquele rosto... Na realidade, ele dá rejuvenescimento. Ele é um peeling muito simples, por quê? Porque tu não sai do trabalho. Tu mesmo, tu é testemunha, nós fizemos uma aplicação na quinta e tu gravaste na terça. Sem dúvida. Entre o ficasse só. E sair normal no final de semana. E sair normal no final de semana. Então, se consegue fazer um peeling profundo, com três aplicações em três dias seguidos, com os resultados de um peeling profundo, sem que haja ardência, sem que haja dor e praticamente sem que haja... O resultado de peeling profundo, a gente tem que ficar algum tempo reclusa ou não? Não, não. Também normal. Também normal. No máximo no final de semana. Sim. Que vai dar uma enxadinha, vai ficar rosadinho, mas não vai e vai dar uma escamada. Mas ele não tem as características do peeling, aquele que arde, que dói, que deixa a pessoa reclusa e o resultado, eu gosto muito do Universal Peel. É isso aí. Falamos hoje sobre o Universal Peel. Ficou interessado? Peça mais informações aqui na Mesoclinica, que agora está no endereço novo, não é? Que é na... América Vespússio, número 27. 27, super fácil de estacionar, uma casa linda, super confortável para receber vocês.